Coisa gostosa Que eu sou do tipo do cara Que se amarrar na anifeta Que sussurra baixinha Milhares de besteira Agora fala pra mim, fala Quem te deixa saciada Fala baixinha Quem te deixa molhada Diz que eu não preço, só reclame Ela some, mas sempre volta Virei com o sumo das mulheres Você se vai em piroca Fala baixinha o que tu gosta Fala, fala Fala pra mim o que tu gosta Fala, fala Minha gostosa Petitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver Sem minha Minha gostosa Petitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver sem minha Minha gostosa, petitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver sem minha Coisa gostosa Que eu sou do tipo do cara Que se amarrar na nifeta Que sussurra baixinho Milhares de besteira Agora fala pra mim, fala Quem te deixa saciada Fala baixinho Quem te deixa molhada Diz que eu não preço, só reclame Ela some, mas sempre volta Virei consumo das mulheres Você se vai em piroca Fala baixinho o que tu gosta Fala, fala Fala pra mim o que tu gosta Fala, fala Minha gostosa, petitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver sem minha Minha gostosa, petitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver sem minha Minha gostosa, petitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver sem minha Minha gostosa, petitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver sem minha Minha gostosa, apetitosa Diz que me odeia, mas não consegue viver sem minha Minha gostosa